O sonho de infância de Beto Carreiro, em uma mega produção musical. Um menino pobre e sonhador, e sua incrível imaginação. Em uma história de ação, coragem e amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sonho do cowboy, o maior espetáculo musical da América Latina. Só no Beto Carreiro World. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.